Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um Natal feliz com seus familiares. Eu quero agradecer a todas as mensagens de Natal que eu recebi. Para mim foram os primeiros presentes, né? O carinho de vocês. E eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês o que eu ganhei no Natal. Primeiro, gente, vocês sabem que o meu notebook caiu, foi para a UTI e não voltou. Então, o Lu me presenteou com esse notebook que eu estou amando. É onde eu vou pôr agora os vídeos para vocês. Ganhei também do Lu essa carteira da Michelle Cortes, que inclusive já arrumei todos os meus documentos aqui. Ai, que rica, rica. Amei, meu filho me deu um monte de coisa. Eu quero agradecer muito a esse cartão que veio lá de Bansom, da França. E é da Paloma Stanford. Ela fala, bonjour, honey, Lu. Aqui quem escreve é a Paloma, direto da França. Eu adoraria poder falar nos comentários, mas por esse cartão de felicitações é bem melhor. Como diz a Cacau, mato dois coelhos numa caixadada só. Adoraria agradecer a vocês por fazerem parte da minha vida. Não indiretamente, mas que me faz toda a diferença. Honey, ou melhor, Simara, com toda sua amiguice e paz, me passa tanto poder, perseverança e resistência de tudo o que há de ruim no mundo. É com muito orgulho que posso dizer, que faço parte da geração do YouTube, onde pude conhecer pessoas que jamais sonhei, apenas pela TV. Que tanto me faz companhia todos os dias e que eu almejo com seres humanos abençoados, que nos trazem coisas boas. O Lu é toda elegância, mas é toda simplicidade também. A coragem e o afeto andam juntos nele. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de uma última palavra. Continuem a fazer todos nós felizes. Um Feliz Natal para vocês, para quem está assistindo. Minha paz, saúde e um 2016 de muita prosperidade para todos nós. Paloma Stamford. Gente, que lindas palavras, né? Foi um presente, sim, para mim, porque são palavras lindas. Bom, voltando então aqui aos outros presentes. Eu ganhei do meu irmão Reinaldo essa camisa, camiseta, que tem aqui uns cavalinhos. Ele sabe que eu amo cavalo, então ele me deu uma camiseta com cavalo. Vamos lá. Ganhei também do Lu essa linda blusa. Gente, ela vai ficar linda. Eu vou passar, acho que, o ano novo com ela. Muito linda. Ganhei também do Lu. Gente, é maravilhosa essa camisa. Acho que eu já mostrei até para vocês. Gente, ela é linda. Ela é da coleção da Camila Coutinho, que ela fez para Cachuelo. Gente, ela é maravilhosa. Com uma calça branca, ela vai com tudo. Calça verde, vermelha, branca. Nossa Senhora, achei maravilhosa. Bom, ganhei da minha sobrinha essa calça. Peraí. Deixa eu botar aqui, senão dá para mostrar direito. Essa calça branca, cheia de coqueiro, bem assim, praia mesmo, né? Não é linda? Depois eu vou mostrar a blusa que eu comprei para usar com ela. Ganhei de amigo secreto, que também não deixa de ser de Natal, essa calça também deliciosa, olha, com estampa toda branca e preta, bem para ir para a praia, assim, bem largona. E essa daqui eu ganhei da minha diretora, que foi a minha amiga secreta. Bom, como eu não fazia tempo que eu não comprava nada para mim, aí eu resolvi comprar esta bata branca, gente, olha que linda. Aliás, o look me ajudou a escolher. Ela não foi baratinha, não. Eu comprei na Renner e ela custou R$ 119,00. Bem salgadinha, né? Mas ela é linda, é linda. É da Mar... Marfino. Gente, olha, ela tem uns detalhes, tem renda, eu adoro renda. Olha aqui, que linda. Ah, eu amei. Eu vou poder usar com uma... Comprei também essa calça branca. Agora eu estou na dúvida qual roupa eu usar. Também comprei na Renner. E o preço dela, onde está, onde está? Acho que eu pus ele no bolso. Ué? Gente, não sei onde foi parar. Caiu por aí. Caiu por aí, caiu por aí o preço dela. Mas acho que foi R$ 59,00. R$ 59,90, se eu não me engano. Essa calça branca. Olha, ela vai ficar linda. Olha, com essa blusa aqui vai ficar linda. Ai, gente, dá para fazer um monte de look. Bom, aí eu falei assim, puxa vida. Falaram que é bom passar o Natal com um amarelo que traz dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei uma bermuda para mim. Gente, é linda. Ela já vem com um cintinho dourado. Essa daqui eu comprei na Renner também. E ela custou R$ 89,90. Gente, o tecido dela é maravilhoso. Então, agora eu quero ver se eu passo Natal ou de branco. Branco eu já passei o ano passado. Quem sabe eu não passo de amarelo para eu me trazer de din. Quem sabe? Bom, gente, agora eu falei assim, puxa vida, né? Eu acho que eu vou aproveitar uma piscina na casa da minha sobrinha, que é lá que eu vou passar o ano novo. E resolvi comprar este maiô que eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Aí, o que eu fiz? Ele é bem carinho, gente. Ele custou R$ 129,90. Comprei na Riachoeira. E eu já tinha comprado um. Como não tinha médio, eu levei o grande. Aí, fui numa outra loja da Riachoeira para trocar, porque o grande ficou muito grande, muito grande. Aí, não tinha médio também. Aí, eu resolvi trazer um pequeno. Gente, ele não veio até aqui. Ele passou quase que no quadril. Então, eu deixei aqui do lado, que eu vou ter que trocar. Se eu não encontrar o mesmo, eu vou ter que trocar a saída também. Porque essa saída combinar com ele. Olha que linda, gente. Olha a saída e o maiô. Achei linda. A saída é média e custou R$ 99,90 na Riachoeira também. Gente, é linda. E serve até como vestidinho também. Bom, vamos ver. Eu vou ver se eu troco ainda ou amanhã ou quarta-feira para eu poder usar lá na piscina. Vai, tibum! Bom, gente. Esses foram meus presentes, as minhas comprinhas. Eu peço... Eu não mandei mensagem de Natal para ninguém, porque no vídeo... Primeiro, meu computador, bichado. Tadinho na UTI. E realmente foi uma correria danada, gente. Desde sábado que eu estou tentando gravar. Mas... Sempre acontece alguma coisa. Tem que ver isso, tem que ver aquilo. E passa o Natal e faz a... Ah, uma coisa, gente. A receita do salpicão. Não está no meu canal. Está no canal do Lu. Eu dei a receita, sabia? Eu ainda falei para o Lu. Falei, Lu, eu acho que já está gravado. Mas no seu, no meu, não. Mas, quem sabe, eu faço novamente e ponho no meu canal. Ou então, vocês vão ver lá. É a mesma coisa. É lá no canal do Lu. Eu não sei como que põe esse negócio de... Como chama? É... Ah, não sei. Tem um nome lá. Não sei como é que chama aquilo. Mas eu vou conversar com ele. Ver se ele põe aqui para vocês. Muita gente queria a receita do salpicão. Bom, gente. Por hoje é só. Ah, depois do próximo vídeo eu vou contar umas três pérolas minhas. Depois eu conto para vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. Mas eu volto antes do ano que vem. Antes de 2016 eu volto, tá bom? Um beijo, meus amores. Morrendo de saudade de vocês. Espero que esse vídeo suba logo, tá bom? Se vocês gostarem, deixem o seu positivo. Deixem seus comentários. Compartilhem. Que eu estou precisando muito. Muito de mais amores na minha corrente. Tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.